é um pé lá no meu quintal tô vendendo a grama tô vendendo a grama depois dos meus stories né aí a moça foi lá me chamar na sala pensei que já tinha feito bagunça mas não é só um disse que já ia ser expulsa da escola acabei de virar dona gente olha quem achei uma brasileira oi já vi aqui seu auge da escola tirando foto comigo agora tá vendo surtadíssima fiquei fã passa vergonha linda gente hoje eu ensinei uma coisa para minha turma e eles vão fazer aqui para você agora bora galera eu fiz um pé lá no meu quintal tô vendendo a dar uma lágrima eu fiz um pé lá no meu truque eu fiz um pé lá no meu truque eu fiz um pé lá no meu truque